Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados do grupo GPS referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar pela base anual, 3T23 contra 3T22, depois faremos a base trimestral, 3T23 contra 2T23, depois faremos aqui os 9 meses, alguns indicadores e custos. Vamos lá. A margem bruta avançou aqui 0,21 ponto percentual, margem operacional caiu 0,15 ponto percentual, a margem EBITDA ajustado avançou 0,18 ponto percentual e a margem líquida cresceu 0,5 ponto percentual. Receita líquida avançou 8,3%, passou de 2.426.000 para 2.628.000, excelente aqui um ganho de 202.000, uma receita aqui muito boa. Lucro bruto cresceu 9,6%, lucro operacional avançou 6,7%, 15%, EBITDA ajustado cresceu 10% e o lucro líquido avançou 19,5%, passando de 118.7 para 141.8.000, excelente ganho aqui de 23.000. Bom, pela base aqui anual, os números estão excelentes, as variações aqui muito boas. Vamos ver aqui na base trimestral. A margem bruta recuou 0,13 ponto percentual, margem operacional avançou 0,24 ponto percentual, margem EBITDA ajustado recuou 0,12 ponto percentual e a margem líquida avançou 0,46 ponto percentual. A receita líquida avançou 0,7%, o lucro bruto teve uma leve variação aqui de 216.000, bem pouquinho aqui, 0,05% aqui, variação para baixo. Lucro operacional, ele avançou 3,3%, EBITDA ajustado recuou 0,3%, 1.000 e o lucro líquido avançou 10,2%, passando de 128.727.000 para 141.828.000, muito bom aqui, um avanço de 13.000. Aqui pela base trimestral, os números também estão bons aqui, apesar do leve ganho de receita, é importante ficar de olho aí se está desacelerando o ganho da receita, porque o ganho da receita é uma das principais locomotivas para o crescimento de uma ação, então é importante observar aí se ela está aí talvez desacelerando ou não, né? Mesmo porque ela já cresceu bastante este ano o valor da ação aí, então é um ponto aí a observar, ok? A receita. Porém, os números realmente estão muito bons, ok? Vamos ver aqui pelos nove meses agora, então, também estão excelentes, a margem bruta cresceu 1,18 pontos percentuais, Margem operacional avançou 1,02 pontos percentuais, margem EBITDA ajustada cresceu 1,11 pontos percentuais e a margem líquida 0,38 pontos percentuais. Receita líquida avançou 15,3%, passando de 6.733.000 para 7.766.000, excelente. Nove meses agora, só relembrando aqui, ok? Janeiro a setembro de 2022, mesmo período 2023, excelente ganho aqui de receita de 15,3%. Lucro bruto avançou 23,8%, lucro operacional cresceu 28,6%, EBITDA ajustado cresceu 27,5% e o lucro líquido aqui avançou 24,7%, passando de 313.897 para 391.415.000, excelente aqui. Pelos nove meses também aqui, as variações estão muito boas. Vamos ver então agora, alguns outros números indicadores aqui. Receita líquida há 12 meses, 10.251.000.000, lucro líquido últimos 12 meses 594.000.000, A margem líquida, 5,8%. Lucro por ação, 3T23, 21 centavos. 9 meses, 23, 58 centavos. E últimos 12 meses, 88 centavos. Valor da ação, R$19,05, utilizado para os cálculos aqui. E o PL, 21,55. Eu, particularmente, acho que é um PL um pouco elevado. Eu acho um PL ideal, abaixo de 10, acima de 15, já fico em atenção. E acima de 20, eu acho que está um PL elevado aí já. Os números estão excelentes aqui. Então, por isso, o valor das ações vão subindo. Porque a empresa está com resultados muito bons aqui. Receita crescendo, lucro. E aí todo mundo vai comprando a ação, o valor da ação vai subindo. Só que tem que tomar cuidado aí se o valor da ação está subindo de forma proporcional aos resultados. A receita aqui, ela aqui dos 9 meses, 22, para os 9 meses, 23. A receita subiu 15,3%. A ação aqui este ano, ela subiu 70% já. E se observar aqui o lucro dos 9 meses, 22, para os 9 meses, 23, o lucro subiu 24%. Lucro líquido aqui. E o valor das ações aqui subiram 70%, 71% arredondando. Então, é um ponto de observação, para evitar criar bolha ou entrar numa bolha. Que eu acho que o PL está um pouquinho elevado aqui. Hora de ficar de olho no PL. Porque um PL muito elevado aí pode também limitar o crescimento do valor da ação. PVP, 4.32. VPA, 4.39. Ou seja, estamos pagando aqui R$19,05 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$4,39. Ou seja, estamos pagando 4.32 vezes mais, ok? O valor patrimonial por ação. Ou 334% a mais ali. Então, é mais um ponto aí para ficar de olho, que pode aí talvez indicar que o valor da ação aí esteja um pouquinho caro, né? Bom, desde que a empresa continue trazendo aí, aumentando receita e aumentando os lucros, ok. A ação pode continuar subindo, porém já observamos aí que o valor da ação cresceu bastante aí este ano. De forma desproporcional em relação aos lucros e em relação à receita também, ok? Pontos de observação. Capital social, 2T23 para o 3T23. Não teve alteração. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$12.744.000. Dividendo os últimos 12 meses, 1,4%. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos R$59.325.000. Zero de lucro ou prejuízo acumulado aqui. Alavancagem está boa, 0,7. Abaixo de 1, é uma alavancagem baixa, muito bom aí. Importante ficar de olho na alavancagem, né? Porque isso compromete aí os resultados financeiros, né? As despesas financeiras e subtraem do lucro, né? Mas está realmente bom aqui. A alavancagem está abaixo, 0,7. Brevemente aqui, ó. Custos, despesas, resultado financeiro líquido. Nove meses de 2022. Mesmo período de 2023. A receita cresceu 15,3%. Os custos avançaram 13,7%. E com isso tivemos aqui um ganho de 23,8% no lucro bruto. Muito bom. Despesas, receitas operacionais avançaram 17,9%. Aí em linha também, né? Com a receita, bem como aqui os custos. O lucro operacional ficou com um ganho de 28,6%, ou R$170.000 a mais. Muito bom, excelente. Resultado financeiro líquido teve uma variação negativa aqui de menos 68 mil. Com isso, fechamos aqui lucro antes dos impostos com um ganho de 21,9%. Passando de R$466.000,7 para R$568.000,7. Um ganho de R$102.000,00 arredondando. Adicionando imposto de renda, contribuição social. Fechamos com um lucro líquido consolidado de R$314.000,00 para R$394,5. Excelente, ganho de 25,6%. E atribuído aqui aos sócios controladores de R$313.000,00 para R$391.000,00. Um ganho de 24,7%. Excelente. Os números estão bons, ok? A empresa está com receita crescendo aí, lucro. Está tudo muito bom mesmo. Apenas ficar de olho aí na questão do PL, que eu comentei, para observar se a ação aí está cara ou não. Então, se a receita está desacelerando também, apenas ficar de olho nestes pontos, ok? Brevemente aqui, a ação começou o ano valendo R$11,30, com base na última cotação aqui, andamento de R$19,29, um ganho de R$7,99 ao longo do ano, ou 70,7% a mais. Um ano atrás ela valia R$11,08, com base na última cotação R$11,29, um ganho de R$8,21, ou 74,1% a mais, ok? Aqui pelo gráfico, já observamos ali brevemente, comecinho do ano, R$11,00. Tive uma crescente aqui nesse ano, muito boa a performance dela realmente, tá? De parabéns aqui. Resultados muito bons aqui. Vamos ver um pouquinho aqui também, do 1T23 para o 2T23. observando aqui a variação do 4T22 para o 1T23, já que o 4T22 afeta bastante o começo do ano, já que nós temos os resultados do 4T22 no começo de 2023. Então, houve ganho de receita aqui de 1,7%, embora o lucro tenha caído. Então, as ações passaram um tempo ali na lateral, porém, elas passaram a crescer aqui. A partir do mês 4, o mercado na expectativa da queda da taxa da Selic, taxa de juros, o que realmente aconteceu, elas passaram a subir a partir do mês 4, né? Muitas ações passaram a ter esse movimento de aula aqui bem expressivo. Porém, o que valeu aqui realmente também para consolidar aqui e ajudar nessas altas foram os resultados da empresa que realmente estão excelentes. do 1T23 aqui para o 2T23, tivemos ganho de receita de 3,3% e o lucro aqui avançou 6,5%, passando aqui de 120.000 para 128.000 e a margem também ganhou aqui um pouquinho, 0,1, 0,2% de acordo com a fórmula aqui embaixo. E do 2T23 para o 3T23, conforme já observamos, agora também tivemos aqui ganho de receita, menor aqui, 0,7%, mas tivemos ganho de receita e ganho no lucro aqui também. Excelente, resultados muito bons, então realmente a questão é ficar de olho aí se ela pode estar chegando aí no limite de receita ou não, se está caro ou barato, de acordo com os seus critérios, com os seus padrões estabelecidos, se você acha bom esse PL aqui de 21,55, VPA aqui com PVP de 4,32. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação ao grupo GPS. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri